Sabemos que a vida no campo é desafiadora, mas por que não facilitar as coisas abraçando a tecnologia? Para facilitar a sua vida e melhorar a qualidade do trato animal, gerando maiores rendimentos na pecuária, a Chemak apresenta a linha de vagões misturadores horizontais por tombamento Chemaster. A tecnologia de rotor tombador de 5 barras garante uma mistura rápida, eficaz e completa em menos de 4 minutos, agregando qualidade de dieta, alto rendimento e produtividade para o produtor rural. Desenvolvida para ser extremamente robusta, a linha conta com chassis independente, reservatório em chapa inox, sistema de transmissão superdimensionado e autolubrificado. Todos componentes de extrema qualidade e confiabilidade, proporcionando longa vida útil ao conjunto. Seu tratamento pré-pintura e a pintura eletroestática garantem maior resistência ao tempo, abrasão e corrosão. A precisão do sistema de pesagem possibilita a adição de ingredientes controlada, a montagem de dietas balanceadas e descarregamento ideal para cada lote do rebanho, além de agilizar o carregamento e facilitar o controle de estoque. O descarregamento por gravidade possui controle hidráulico de altura e abertura, com escala numérica e, como opcional, a placa eletromagnética, que evita a ingestão de impurezas pelo animal. Melhore a conversão alimentar e a qualidade de alimentação do seu rebanho com o vagão misturador SheMaster.